A gente desaprende a brincar, mesmo depois de arranjar tanto brinquedo. A gente desaprende a brincar, a gente desaprende a brincar. A gente desaprende a brincar, mesmo depois de arranjar tanto brinquedo. Vladinski, a palavra é sua. Teste, projeto. Eu acho que aqui falta só um pouquinho o microfone no retorno. Você falou tão alto e eu não me escutei, desculpa. Seu microfone não está alto aqui. Teste. Projeto Isso é que Move. Aqui um projeto cultural que nós temos hoje, como convidado, o Alessandro Aydarte, amigo de longas datas. Que vem sempre abrilhantando por onde passa. Isso é muito legal. E esse projeto nosso aqui é autoral, poético e musical. Então, é uma oportunidade que o Dan, o Cordeiro, os nossos amigos aqui de produção, o Luiz Carlos Afonso, o Glenn Martins, e é um projeto autossustentável. E muito orgulho de apresentar o meu amigo, Alê. Obrigado, Alê. Valeu. Obrigado. 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 É entre o imaginário que se solta e a saudade quase muda do que já vivi, das pessoas que cruzei nesta caminhada, a razão deste diário de bordo nessa noite. Eu, cidadão do mundo. Aqui eu entrei pelas portas de um destino instantâneo. Aqui eu as deixo abertas. Sem medo exaltuar todos os ares que entram. Sou as portas abertas, sou os ares que entram. Sou o centro expandido nessa corrente de ares. Dentro do meu corpo, esse ar rodopiando, elevando-me do chão e fazendo-me voar. Vou, já volto. Ir, diferentes caminhos, sonhos iguais. Vamos, já voltamos. Irmos, vamos. Irmos. 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 As vozes que ouço Não têm a leveza Só trazem angústias De tempos perdidos Num grito do escuro Num grito as vozes As vozes do escuro São vozes São vozes São vozes Um grito do escuro Num grito as vozes As vozes do escuro São vozes São vozes Um grito do escuro Num grito as vozes As vozes do escuro São vozes São vozes São vozes São vozes do escuro 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 Inesperado, piscar de olhos e o planeta girou As cores mudaram em novos arranjos A parada de barcos passou e eu não vi A boiada tocou o cerrado e eu não estava lá Estava detido no quase eterno abril de olhos na varanda Observando o que vem depois E eram línguas passando pelos ouvidos desatentos Sons em formatos diversos, lamentos e alegrias encantadas Eram vozes despencadas da ponte levadiça Noites de tequila, línguas trêmulas, dias de trabalho Línguas inconclusas ao telefone Hello? É o carnaval rodando línguas em um velho gravador E num salão de baile, um casal quente das cadeiras Troca línguas abertas improvisando palavras Dançando na noite Línguas soltas voando no tempo Palavras que não retornam E o homem de papel recria suas histórias A gente está no estúdio, mas ao mesmo tempo Pessoas que vieram até aqui com a gente Então, a primeira coisa é uma boa noite Que bom que nós estamos aqui Que bom que vocês estão aqui com a gente E hoje é um momento muito especial Além da presença do Alessandro E o Ayudarte com sua poesia e sua percussão Nesse projeto aqui Porque o Dan Graça já está aqui desde o começo E o Vladis também A gente vai ter um momento assim na nossa apresentação aqui Que é, eu vou fazer oito músicas Que eu sou Fiz a letra, fiz o texto Coincidiu, viu? Também Coincidiu Mas com músicos diferentes E eu vou começar com o Vladinsky Fazendo as duas primeiras Depois vem outros amigos que estão aqui presentes Que vão estar me acompanhando Então Essa música tem uma história Ela é muito simples, mas tem uma história rapidinha Que é assim Na Vila Maria Tem alguns senhores muito capazes Muito sabedores da arte e da música E da composição E um deles é o Paulo Barroso Então, em discussão com o Paulo Barroso A respeito da música que eu e o Vladinsky fazemos Porque nós não somos músicos técnicos Eu falo assim Nós usamos a música como uma intervenção Para acontecer alguma coisa Falei isso para o Luiz hoje Não é isso? A gente usa a música como uma intervenção Para acontecer alguma coisa E essa é uma grande verdade Eu falo assim Que o Vlad cria um ambiente sonoro E eu vou encaixando as letras ali Às vezes o texto já está lá no livro E eu só encaixo na hora de cantar E depois dessa discussão com o Barroso Ele falou assim Para a gente É, então Mas música Música mesmo Vocês fazem ritmo Bom Saí da casa dele Com aquilo na minha cabeça A gente faz ritmo E aí surgiu esse tema Se chama música Luz que se propaga a crer Aumenta em nós A certeza do então Talvez É música Bailando nas telas concretas Vê E dança tanto Que se anuncia No que havia No que havia Perceba então Esse nosso cantar É música Diga Quero sempre estar com você Oh Deus a música Deus a música Oh Música Deus a música Deus a música Luz que se propaga a crer Aumenta em nós A certeza do então Talvez É música Diga quero sempre estar com você Deusa Música Deusa Música Oh Música Deusa Música Mas luz que se propaga a crer Aumenta em nós A certeza do então talvez é música Música Bailando nas telas concretas Vê e dança tanto que se anuncia No que havia Perceba então esse nosso cantar É música Diga quero sempre estar com você Deusa Música Deusa Música Oh Música Deusa Música Obrigado galera Meus amigos, nossos amigos A segunda composição Música Novo Tempo. Então, não venha me dizer o que você não quer ouvir. Não, não venha me dar o que você não quer para você. Amar também é uma maneira de perdoar. Perdoar é uma maneira de amar. Construamos então um novo tempo. Com igualdade. E sem atos violentos. Construamos então um novo tempo. Com igualdade. Com igualdade. E sem atos violentos. Amar também é uma maneira de perdoar. Perdoar é uma maneira de amar. Com igualdade. Com igualdade. Construamos então um novo tempo. TEMPO 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 E num instante Segue-se o estampido feito pala Que cai da mão de um menino Quebrando em mil pedaços E em pedaços os sonhos O espectador desatento salta da cadeira e grita O público todo se levanta O som emudece O imaginário espetáculo O músico levanta-se da sua almofada Branca tirando os sapatos E pisa na água que corre pelo palco Pela saída de emergência Garçons vestidos com túnicas verdes Servem aos sedentos espectadores Luzes de emergência se acendem E os flashes dos fotógrafos Registram o grande espetáculo No dia seguinte As primeiras páginas dos jornais Anunciam em letras garrafais Que o sertão virou mar É vocês aí Não sirvo a nada Não sirvo quase nada Sirvo pra nada Não sirvo a nada Não sirvo quase nada Sirvo pra nada Ofegante de encontro e desencontro O mundo lá fora traz suas imagens E eu cá dentro de pensamentos A mente não levita e aflita Não se aguenta Um sol de Van Gogh E suas imagens Chegam fracas ao ponto que vejo Não há imagens nessa minha percepção De vida urbano imerso Onde estou? A natureza ideal do passado e do futuro Ambas poucas imagens Chegam fracas ao ponto que vejo Ao ponto de perder a imagem De mim mesmo Cerebral pesado Cabeça pesada Ombros em chumbo Cerebral pesado Cabeça pesada Ombros em chumbo Não sirvo a nada Não sirvo quase nada Sirvo pra nada Não sirvo a nada Não sirvo quase nada Sirvo pra nada Obrigada. Obrigada. Um instante eternizado, um lema fim da vida. Por mais que eu consiga enxergar, ver o que há de mais distante. Inconstância, inconstância. O todo simplifique, sim, misture a lua. Há tanto relativo o tempo, desnuda-se para mim. O todo simplifique, sim, misture a lua. Há tanto relativo o tempo, desnuda-se para mim. Toda essa brevidade, me faz ser, me faz ser. Um instante eternizado, um lema fim da vida. Hoje a noite é sua. É só uma coisa que fica aqui na minha cabeça. Tem algumas músicas que a gente está tocando aqui, que o Dan está tocando, e faz muito tempo que a gente não toca. São composições que a gente tocou isso lá na década de 90. Década que a gente caminhava por aí, tocando, levando um pouco da música, da poesia. E muitas coisas foram feitas. Tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos há alguns anos. O Dan também acabou morando lá, de alguma maneira, juntos. E todos esses textos aqui são textos que foram feitos lá atrás, e que eu resgatei com esse convite que eu tive de vocês. Fui resgatar umas coisas que estavam lá guardadas. Acho que a partir de agora eu vou... Me animou a trazer mais à tona um pouco dessa história, que muito particular é ligada ao Dan, de ter tocado com ele, e também ligada ao Cordeiro e ao Vlad. Beleza. Se o céu se abrisse, eu olharia lá no fundo, e em mim mesmo seria só imensidão. Tremeriam-se gametas, quebrariam-se moléculas, átomos partidos no céu aberto, revelando o além-pó. Céu aberto. Janelas respirando ares e todos os segredos revelados em mim mesmo. Sons. Do assombro das tardes cinzentas, apenas restos das memórias perdidas. Apenas restos partidos do passado que fui. Apenas silêncios e canções do futuro incerto. Apenas o presente gerando-se em um céu aberto. Quer dizer que todo mundo foi ver Deus? Voltarão um dia para contar as suas histórias? Ou serão simplesmente saudades e suas visões nossas eternas curiosidades? O ser nasce para contar histórias. O ser morre para vivê-las. E eu vou aqui, com vontade de estar aí. Então, para esse momento aqui, chamei para... componho com ele há algum tempo também já. Então, para a gente mostrar aqui duas composições nossas. Luiz Carlos Afonso, vem para cá. Troca aqui o violão. Chega, chega. Obrigado. Licença. Obrigado por ter vindo, Luca. Tá. Obrigado. O Luiz começou a pegar os meus rabiscos, né? E começou a fazer algumas músicas a respeito. Então, tem uma meia dúzia aí, pronto. E algumas vezes, quando eu pego, essa letra é para o Luiz. Eu acho que o Luiz compõe maravilhosamente. Vocês vão ver o estilo de música que ele faz. A letra nem tanto, mas a música é boa. Vou começar com o Paulo, Luca. Então, vamos lá. Tanto a gente treina pouco que a letra me falta gravadamente. Eu vou cantar aqui, lendo. Chama-se Negro. Minha e do Luiz Carlos Afonso. Meu nome é negro. Minha pele é negra. Negro é meu DNA. Meu pai é negro. Minha mãe é negra. Meu ato é negro. Negro é o meu cantar. Meu gesto é negro. Meu sol é negro. Meu anjo é negro. Meu sangue é negro. Negro é minha filosofia. Negro é minha filosofia. Negro, negro, negro. Negro, negro, negro. Meu nome é negro. Meu nome é negro. Minha pele é negra. Negro é meu DNA. Meu pai é negro. Minha mãe é negra. Meu ato é negro. Negro é o meu cantar. Meu gesto é negro. Meu sol é negro. Negra é minha voz. Negra é minha voz. Negra é minha alegria. Meu santo é negro. Meu anjo é negro. Meu sangue é negro. Negra é minha filosofia. Negro, negro, negro. Negro, negro, negro. Um outro tema meu e do Luís é... Luís, vamos fazer uma coisa mais suave. E é essa que chama A Preta Preta. Só para variar, tá? Só para variar. Luís é português? E... Português, não. Filho de português. Descidente de português. Direto. E eu... Lógico, né? A gente dá... Fica aí... Aquela confusão ali. Dá um amor diferente. A Preta no posto tem uma rosa no rosto e pratica um ritual com o corpo. A rosa na rosa na rosa na rosa na rosa na rosa. A rosa na boca e nas mãos um jornal Dole vinte centavos que é todo meu capital A preta fala com voz que some Uma palavra quase inaudível E sai um gesto, quase que dança Raspa moeda na bomba de combustível A preta no posto A rosa murcha na boca Um ar de louca de agosto Um mistério musical A preta no posto A rosa murcha na boca Um ar de louca de agosto Um mistério musical Um mistério musical Alessandra Ildarte Hoje eu tenho palavras E amanhã terei saudades Hoje eu quero lutar Ontem eu vivi um soco no estômago Hoje o menino grita E amanhã serão lembranças Hoje é um nó na madeira E amanhã o tempo constrói Hoje eu quase desisti Ontem eu vivi um dia feliz Hoje aquele menino cresceu E amanhã será lembrança Hoje o silêncio é molhado E amanhã pó na tempestade Hoje eu sorri Ontem eu vivi um choque Hoje eu não vejo um menino E amanhã será lembrança Hoje tenho amor E amanhã terei paixões Hoje eu quero saber Ontem eu vivi o último dia Hoje aquele menino morreu E amanhã serão só lembranças É na rua Que é através Onde a melodia Onde a melodia vem distante Chegando de mansinho Perco o passo Não tropeço Perco o passo Não tropeço Olho Olho Para a frente Levo um susto E sigo atento A melodia Me persegue Quase choro Não aguento Não aguento Quase choro Não aguento E me pergunto E daí É possível um samba tão longe De andar aí E me pergunto E daí É possível um samba Tão longe de Andar aí Andar aí Pois é Pois é A canção Vem daqui Do coração Do coração Que já não fica cansado Hoje é bem leve Amado E tranquilo Fica Cantando Feliz Lá 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 Mas sigo Andando Vários Passos Ouço A melodia Que dia Eu Já Já Não Tropeço Meu coração Não É De Aço Meu coração Não É De Aço E Me Pergunta E Daí É Possível Um samba Tão longe De Andar aí E Me Pergunta E Daí É Possível Um samba Tão longe De Andar aí É Possível Um samba Tão longe De Andar aí É Possível Um samba Tão longe De Andar aí É Possível Um samba Tão longe De Andar aí É Possível Um samba Tão longe De Andar aí Viva Bete Carvalho E Para finalizar Calma Calma A minha parte Como não Então espera um pouquinho Então a minha a minha participação com as músicas autorais do Ale Então Mas tem mais músicas Não Como não Para Então Eu e Alei a gente compôs em parceria seis canções Não E Essa é É Não Bom Depois tem mais coisas Tem mais coisas Essa chama-se das possibilidades Fazer uma observação Essa música já tem um tempo né Mas agora quando eu canto ela ela na minha mente né Ela adquiriu um significado novo Porque agora toda vez que eu toco como ela fala Dessa paisagem Do sertão Dos sertões mineiros né Que não é o sertão da Caatinga Mas é o sertão Brumadinho Sertão Mariana E aí eu não consigo Eu sempre fico meio emocionado quando eu toco essa música Ela não Ela não tem nada a ver com essa circunstância Porque ela é bem mais antiga que isso Mas hoje quando eu toco ela eu sempre me emociono Pensando nas vidas que foram ceifadas assim né Enfim Das possibilidades O novo surgirá As possíveis verdades De resto cruzes Enfincadas nas casas azuis Do tal sertão mineiro Memórias de um povo De um povo brasileiro Por que os homens sentem dor? Por que os homens sentem dor? Por que os homens sentem dor? É o medo, é o medo avassalador Dentro de nós, lavradores do sublime amor Das possibilidades, o novo surgirá E as possíveis verdades, de resto cruzes Enfincadas nas casas azuis do tal sertão mineiro Memórias de um povo, de um povo brasileiro Porque os homens sentem dor 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 E as possíveis verdades, de resto cruzes O tempo escorreu pela minha memória E encontrou o silêncio Um silêncio breve, de fazer tudo parar Um silêncio tão longe, de se ouvir por toda estação de trem Aquilo tudo me doía fundo, paralisando os nervos e rangendo os ossos Eu quase não ouvia sua melodia Aquilo tudo mal cabia na minha mochila Apenas eu e os meus pensamentos na velha estação de trem Cordisburgo e suas longas histórias Estavam longe demais Pinto portas Que vão dar em universos diversos Estou partido, quebrado e nem sei se é o meio O que eu criei do mundo se deslocou Ruínas, escombros, saudades Se agora envelheço É mera constatação de estar vivo Entardeço com os dias E não tenho coragem de sair É, isso aí Para pensar, né Vou chamar uma participação especial também Nessa minha sequência Por favor, vem para cá Tom Peixoto Chega aqui Nós temos, na verdade Duas músicas, é isso? É, temos duas Vamos levar essas duas lá É assim Passa no lugar, tem alguém Já sai uma letra ali Tentava brincar, né Esse é um blues que a gente fez há algum tempo atrás E recentemente saiu a segunda parte Ela falava, na verdade, sim O blues da contradição A ideia é passar uma coisa meio contraditória Eu gosto dessas coisas O povo é zécria, mas eu gosto E eu tentava passar a contradição E acho que agora eu consegui Realmente colocar no texto um pouquinho Do que é a contradição No caso dessa relação Principalmente amorosa que está aqui Vamos lá A lei pode vir com a gente Feras que virão Louco coração Ainda é verão Ainda é carnaval Se foi ou se partiu Desfez, já desandou Aquele nosso amor Em deverão no Brasil É Quatro noites De folia Para decidir Quais as dores que fariam O nosso amor ruir No jorro da euforia No jorro da euforia A vida no salão Aquela fantasia E os seus olhos não São azuis São negros blues Não fui eu quem chorou Negros blues Quem chorou fui eu Yeah, 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 yeah Dê a sua mão Vamos seguir em frente Veja o sinal Ainda está vermelho Quatro noites De folia Para decidir Quais as dores que fariam Aquele amor ruir Nos jorros da euforia La vida enorçalou Aquela fantasia E os seus olhos Não são São azuis São São negros Agora bem suave Bem suave Diga sim ou não Dê a sua mão Vamos seguir juntos Por caminhos opostos Veja o sinal Ainda está vermelho Nosso sonho real É apenas um reflexo No espelho Quatro noites De folia Para decidir Quais as dores que fariam Aquele amor Aquele amor Seguir Do jorros da euforia A vida no salão Aquela fantasia E os seus olhos Negros não São azuis São negros blues Negros blues Fui eu quem chorou Negros blues Negros blues Negros blues Quem chorou Fui eu Fui eu Agora ensinando Negros blues Quem chorou Quem chorou Fui eu Yeah, 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 yeah Tom Peixoto Obrigado E aí, pra quebrar um pouquinho Um sambinha nosso, né? Tem que ter um sambinha Tem, tá nego Tá em casa Olha Vivi Que bom que você tá aqui, hein? Vivi é a gata dele, sabe? Ela é difícil sair de casa Mas hoje ela veio No apresentação dele aqui Ela não veio Ah, pera Antes do samba Esse samba Só vale se Quando der o break Vocês falarem o nome De quem mais vocês gostam Pode ser até o nome do Pet Tudo bem? Vai dar o break Maria Maria Ou o nome que for Fica de olho, Vivi Fica de ouvido, Vivi Vamos lá, Alessandro Eu fiz um samba pensando em você Pra sua beleza exaltar Pra sua beleza exaltar Ó luz divina do nosso pendor Pois é o nome Que agora se há de dizer Quando a luz se acender Quando esse samba recomeçar Gente, pera É uma bagunça É no break só No break e a pessoa E a gente entra Entendeu? Mas eu fiz um samba Pensando em você Na sua beleza angelical Sua luz espiritual Viu, Maria? No seu jeito de ser Eu fiz um samba Pensando em você Rosa? Lido, Rosas Margaridas Mais fáceis pra exaltar a vida Roberto Que vem de você Deise Por isso eu canto Não vou parar de cantar Pra sua beleza exaltar Ó luz divina do nosso pendor Pois é o nome Que agora você há de dizer Quando a luz se acender Quando esse samba recomeçar Acabou, gente! Tom Peixoto Tom Peixoto Musicou esse texto Muito bom, Tom! Obrigado Papéis descortina um azul De um espetáculo em blue Nos olhos da menina Percebo o tempo ruindo O peso da humanidade Na gota de lágrima Prestes a estourar Escorrendo pela face branca Ainda meiga e marcada Menina com carretéis dourados Desenrola histórias de hoje Seu passado e tantos pedaços De papéis na lâmina quente Junte e cole um a um Mosaico repleto de futuro Que o dia vem Que a noite chega Que a existência toca E a terceira face revela-se Num espetáculo em blue É a passagem do tempo Trazendo mais encantos O silêncio Dentro E o silêncio circula Toca interiores A profunda Faz ser esquecer Silêncio Inside Outside Outside Um gole seco Indo atento Fazendo ruir Smoke Dor Olhos abertos Silêncio E agora? E agora? A gente encerra? Tem mais duas Eu vou tocar uma inédita Eu não sei nem Eu vou tocar uma inédita Eu não sei se eu falhar com a letra Porque é novíssima essa música Então Ninguém ouviu Inclusive Não Acho que nem vou publicar Mas fica aqui Eu não sei se eu vou lembrar da letra Vamos ver Vamos aqui Eu não sei se eu falhar com a letra Eu não sei se eu falhar com a letra Eu não sei se eu falhar com Deus Mas depois de tanto tempo Em silêncio O que dizer? Pensei em agradecer Pensei em agradecer As coisas boas dessa vida Mas mesmo com tanta coisa boa Ainda insisto em sofrer Eu não sei se eu falhar com a letra E deixá-lo em paz E finalmente Com as mãos impressas Eu me acalmei Porque a paz está dentro de você E se a encontrar Não poderá jamais perder Porque a paz está dentro de você E se a encontrar Se a encontrar Não poderá jamais perder Deixa eu falar um pouco Só você Não, não é Tem muita fera aqui O Luizão Valeu aí Um dos mestres aí Muito criativo Músico Valeu o Tom aí também Outro músico Sem falar o Dan Também grande músico E o meu comeu feijão com arroz aqui Mais simples aí Mais intuitivo Eu falei Nossa, eles são feras Obrigado aí Obrigado a você Vou aproveitar o momento Para a gente Vou falar alguns nomes Aí no final A gente faz uma reverência A esses nomes Que é a galera Da parte técnica Aqui da casa Rebeca Rodolfo Está aqui com a gente O Jean Marim E o Roberto Cândido Nas fotos Então Muito obrigado a vocês Viu? Pela permanência Muito obrigado A gente vai fazer o nosso tema Que a gente preparou Você vai fazer o que? O sempre ou ela e ele? Sempre? Sempre Vamos de sempre Então Esse tema se chama sempre Nós modificamos com Assim Vai virar uma bocinha Vai virar uma bocinha Que a gente vai fazer o que? E vai virar uma bocinha É a gente vai virar uma bocinha As vezes nem sempre Olhar de frente Se ver, ver, ver As horas que se minguam Dentro dessa torrente Viver Viver As vezes, muitas das vezes O acaso o outro se faz presente Na gente Ante a corrente Que se arrasta Na sala de estar Estar onde se está Estar onde se está As vezes, muitas das vezes Olhar de frente Se ver As horas que se minguam Dentro dessa torrente Viver 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 Isso aqui é um fado Isso é português Vamos ver se é isso mesmo Que é um fado Para nós ainda é apenas Uma história às aversas Chama-se Ela, ele Para acabar Música 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 Havia um mar ali sim Sobreposto Sobreposto Na paisagem Que se dispersa Nas pedras Nas quais Se joga Se desfaz Cada ilha Lá atrás No tempo Conta histórias Num canto E relata E relata Tanto Do Não te Pergunto Nem Me respondes Mais Havia um mar ali sim Sobreposto Na paisagem Na paisagem Que se dispersa Nas pedras Nas quais Se joga Se desfaz Cada ilha Lá atrás No tempo Conta histórias Num canto E repondo Um sentido Em tudo isso Nem voam Ao encontro Das náufragas Ideias Que nos intui Cada ilha Lá atrás Faz no tempo Conta histórias Num canto E relata Tanto Do Não te Pergunto Nem Me respondes Mas Mas Ela Ele 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 Ela Ela, 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 ela Ele Ele Ela É isso Muito obrigado, minha gente Saideira, saideira Vem pra cá, Tom Vem pra cá, Luiz Uma percussãozinha aqui com a gente Vem pra cá, vem pra cá, gente Vamos terminar junto Vamos lá, vem pra cá Areia dança no ar Um tesouro é sempre infinito A queda que o tempo dá Pra cumprir com seu destino Vejo desde menino e aprendi Admirar As curvas desse caminho As voltas que o tempo dá As voltas que o tempo dá A lua se põe no mar Nas águas faz seu abrigo Descansa e emanjar Que hoje o mar está contido Um pescador pequeno Um pescador pequenino Que não sabe Velejar Terá que aprender sozinho As voltas que o tempo dá 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 Galera, valeu muito, valeu muito. Então, peixou. Eu dei umas deslizadas, mas... Mas foi bom. Foi de novo. Obrigado aí, galera. Obrigado. Vamos fazer uma foto. Vamos fazer uma foto com o Roberto. Como me respeita o Roberto, que mora mesmo do outro lado da cidade. Você toca aquela canção que estava na passagem do som. Na hora da saída, por favor, saiam devagar, para não ter confusão na saída. Cordeiro, o Alê quer mais uma. Não temos público, temos testemunho. Está na frente da gente. Eu venho aqui para falar por causa de você. Vixe, dois custos. Ih. Crude aí, Luca. Crude aí, Luca. Bota pra lá, hein. Essa tem que colher a barriga, que é essa. Olha lá, olha lá, olha lá. Aê, 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 aê. Beleza, beleza? Beleza, beleza. Ouvido bom ali, né, em cima. É, é, é. É, é, é. Boa, beijinha, galera. Todo mundo tem banquinho. Só, vou rebater a desde com o seguinte. Elas também precisam dizer sim, de vez em quando. Convidar a sua. Tá bom? Eu desatino. Na escrita, grita. Acho que é saideira. Onde na fonte. Era isso. Outra manhã. Vai, então. O que se inicia A partir do chão Agora onde Na terra macia Onde semi-acordado Eu Desperto E o que vejo é o sol se rasgando Em nuvens tropegas Em manhãs inócuas Em tormentas Tormentas Do que me acusa a paisagem Da omissão Do não Mas o que eu posso dar a ela Se não Esse não Nada meu Meu desatino Na escrita, grita Onde na fonte Outra manhã Outra manhã Que se inicia A partir do chão Agora Onde Na terra macia Onde semi-acordado Eu Desperto E o que vejo é o céu se rasgando Em nuvens tropegas Em manhãs inócuas Em tormentas Tormentas Do que me acusa a paisagem Da omissão Do não Mas o que eu posso dar a ela Se não Esse não Nada meu Mas o que eu posso dar a ela Se não Esse não Nada meu